Bom galera, recentemente eu recebi um comentário no YouTube me propondo um convite Bom, eu fui ver o que que era E galera, era pra mim participar da série Nerd Tech no canal do Nerd House E claro que eu aceitei galera E bom, e como vocês já devem estar vendo, eu já estou aqui no servidor Beleza, esse já é o servidor que nós vamos usar Tá recheado de mod técnico aqui Tem até mod de magia, uns mods que eu não conheço Eu estou perto de uma vila E bom, eu inicio e vocês conhecem É pegando madeira, fazendo as conquistas Construindo o primeiro abrigo, claro E agora um pouco da gravação com o pessoal, beleza galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado É... deixe o seu like pra apoiar a série, tá? Passem nos outros canais, tá? Vão ter todos no link na descrição Tem pessoal que não tem canal, tá? Mas tá aí o link na descrição dos pessoal que tem canal E é isso aí galera, espero que isso é uma boa oportunidade pro canal Espero que vocês apoiem, espero que vocês gostem, beleza? Então favorite o vídeo de página do Nerd de Gaçã Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem mais E é isso aí galera Aconteceu o seguinte galera, eu não consegui Participar da gravação Junto com o pessoal Só o início assim com o House Com o pessoal que tá aí Bom, no servidor tem... Cadê? Tem o Gregório, né? Que é o Leonardo Eu e o mestre, beleza? Vai tá o link do canal de todo mundo aí Na descrição Bom, o que eu tava fazendo? Eu acabei me empolgando aqui O Caio que me lembrou Do seguinte De gravar o que eu tava fazendo Bom, essa aqui vocês viram na série Pra quem acompanhou lá Que eu criei lá a serraria O pulverizer A fornalha de redstone E a célula de lead, né? De chumbo E aqui embaixo tem aquele dínamo de vapor E embaixo a única coisa que eu adicionei Foi o Akus Accumulator E fiz os tubos aqui E interliguei a máquina e já era, né? Lá eu tinha adicionado outras coisas aqui, né? Pra facilitar Os craft, beleza? É isso que eu vou fazer Eu ainda vou terminar aqui em cima Bom, o que eu tô fazendo? Isso tudo aqui que eu minerei Não foi muito tempo que eu tô aqui no servidor E isso aqui eu já tinha pegado, tá? Na vila Isso aqui, essas coisas eu tudo peguei em baús Que já tinha na vila, tá? Eu fui o primeiro E... Peguei um pouco de argila Esses baús que eu peguei aqui, beleza? Tá? Primeira vez que eu tô usando esse aqui Eu só converti, tá? Eu achei bem legal Porque a gente pode deixar itens aqui E ele não cai Que ajuda bastante numa receita Então tá bom O que eu vou fazer? Bom, por ter perdido o início, né? E já que isso aqui é um servidor pra jogar todo mundo junto Eu vou disponibilizar isso aqui pra todo mundo, galera É só vir aqui e colocar carvão E... E o... O... O Greg Eu não sei se eu chamo ele de Greg ou Leo, cara É... O que ele tá fazendo? Ele criou ali... Ele tá fazendo o mod Immensive... Immensive... Immensive Engineer Que é de energia E lá tem energia, então é... Hidráulica Que é bem legal Bom, ele acabou de sair daqui Eu vou lá Colocar as máquinas lá, então Bom, deixa eu ver aqui se elas estão sem energia Não, elas estão com energia Mas se eu não me engano elas guardam Mesmo se não guardar não faz mal Esse aqui eu sei que guarda Bom, então eu vou tirar aqui Ah... Bom, eu não sei como vai ser o formato dos vídeos Eu não sei com quantas pessoas vão participar Quantas pessoas não vão participar Eu tenho medo disso aqui Isso aqui não se transforma em volta Estou fazendo errado Devia fazer a chavinha Mas beleza Acusa Cumulator Bom, tranquilo Peguei tudo aqui Esses aqui são os meus itens, né? Não vou deixar os itens lá E eu precisava de um balde Para levar essa água Vamos ver aqui se eu tenho Eu não sei se esse episódio eu vou deixar grande Mas é isso aí Bom, água eu me viro depois lá Deixa eu ver aqui Eu não tenho mais ferro? É isso que eu estou entendendo? Não, eu devo ter ferro sim Aqui, tem o ferro Falta mais um Aí, agora eu peguei demais Bom Deixa eu montar meu balde aqui E levar a água Beleza Estou com tudo aqui Vou levar uma placa Aqui, vou levar uma placa Para avisar o pessoal E galera A decoração eu pensei em fazer em madeira Vou levar essas madeiras aqui E usar o chisel, né? Para fazer Ela Bom, vamos lá Vamos lá Ô caramba Bom O que a gente fez? É, aqui abriram A casa comunitária Tá? Então aqui para todo mundo Só que eu acho que eu vou fazer Talvez eu faça na parte de cima Vou fazer mais perto dali, ó Fazer aqui perto do Tinkers É, é isso mesmo Vamos ver se dá para usar essa casinha aqui Beleza Acho que dá para usar ela aqui Tá? Hum Não, eu não quero destruir essa casinha aqui Eu não sei o que eles vão fazer Ou se vai ser outra decoração Bom Vou fazer aqui perto, ó Então Eu vou limpar a área E vou começar a montar E aí depois eu volto Bom, galera Voltei Isso levou um tempo Tipo umas meia hora já E é o seguinte, galera Já montei aqui a máquina Como vai funcionar Beleza? Então o que eu fiz aqui Vou mostrar para vocês É, primeiro eu liguei O Acusa Cumulator aqui Tá? Saí dela para cima Por enquanto Só tem ela para usar E joguei ela Hum Deixa eu desconfigurar Esse 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 E esse Não Esse tem que mandar Beleza Tudo desligado Menos essa parte aqui Ok Então, tá O Acusa Cumulator Alimenta isso aqui Com água, tá? Então a pessoa só precisa Vim colocar, ó Girador de energia Combustível Que gere calor Beleza? E aí, então Ele envia energia Para cá Deixa eu ver se ele está enviando Vou colocar aqui Eu não estou vendo Eu não estou vendo Eu não vou enviar Azul está embaixo Bom, eu estou achando Bom, eu estou achando Que aqui, galera Ele precisa Ele não está aceitando Bem esse aqui Eu acho que vou colocar De pedra mesmo Não Então já deu ruim aqui Já sei o que que é Ele não envia direto Vamos tirar ele daqui Então Ai, eu fui embora É bom que você já vê Como funciona Beleza Colocar aqui, ó Direto Pronto Agora sim Tirar esses aqui Vai sobrar um E coloca aqui Pronto Fechou, galera Então já está funcionando Desse jeito Beleza? O que eu vou fazer Agora é decorar Então tá O que eu estava falando Vim do Acus Cumulator Ele alimenta aqui Com água A pessoa só precisa Vim pôr carvão Aqui dentro E Se tiver na bateria Ela não precisa, né Lógico Tá bom Daqui sai pra cá, né E já alimenta as máquinas Aqui, tudo legal Essa aqui é a fornalha, galera Então a pessoa vem aqui Usa E a saída vem pra cá A saída de índice De fornalha Pulverizer E carvão vegetal Que é daqui Tem A serraria Tá Opa A serraria aqui Que aí a saída É desse lado aqui Beleza Ahn O que mais aqui Tá O que mais aqui É E aqui Eu programei Pra que saia a serragem Pra cá E vai acumulando aqui E gera carvão E Do carvão A pessoa pode utilizar Ou colocar aqui Beleza É Deixa eu colocar assim Tudo bem Bom E o que agora eu vou fazer É decorar, tá Talvez eu coloque aqui Um aviso da placa Falando pro Pra utilizar o carvão Vigiatá que gerar aqui Pra colocar aqui Beleza Então daqui a pouco Eu volto Assim que tiver terminado A nossa Decoração Bom galera Eu terminei aqui Ó Ficou isso aqui Cara Eu ia tampar Ia fazer um Tipo uma Quitandinha Sabe Pequena assim Mas Não ficou legal E aqui Eu coloquei aqui Aviso logo Logo Leo ou Greg Não sei o nome dele Que a gente deve falar Disponibilizará Energia limpa Ecologicamente correta Beleza Coloque combustível Ficou melhor Eu tampei a água aqui Pra ninguém vir pegar E acabar Fazendo com que não funcione Aí as saídas Não mudou Galera Eu usei esse bloco aqui Deixa eu mostrar aqui X eu Peguei o pedregulho E tô usando esse aqui Essa aqui Tá Mas beleza Bom galera Já tá anoitecendo E com esse Com essa máquina pronta aqui Eu vou deixar aqui Disponível pra todo mundo usar Do servidor Tá Como Como eu não participei Logo do início Que o pessoal fez uma breve abertura Me falaram lá O Raul já me avisou Mas tudo bem galera Então Assim O link dos outros canais Vão estar na descrição Espero que vocês tenham gostado E Deixem um like aí galera Se vocês gostaram da Da ideia da nova série E de eu estar participando De um outro canal Eu pretendo trazer Eu queria ter participado Cara Fiquei triste assim Mas não deu certo Eu tive outras Outras coisas pra fazer Mas Trazer o pessoal Trazer o Raul Trazer o Leo Trazer o Kai Trazer o Mestre Trazer Deixa eu ver se quem tá mais esquisito Tem a Kitina também Que tá aí Tem bastante gente aí galera Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Falou Fala galera Bom Na verdade Esse aqui é o primeiro vídeo Galera Que eu quero Os inscritos Ou as pessoas Que querem participar Do nosso vídeo Bom Galera Eu estou chamando O melhor Eu vou selecionar o pessoal Tá Eu vou selecionar o pessoal Eu vou selecionar o pessoal